Toda a mente nasce livre. A cada dia ela cria conexões. Quanto maior essa interação, maior a capacidade de pensar, idealizar e construir. O mundo é plural e mesmo assim continuamos sendo únicos. Embora as grandes transformações precisem do coletivo, todas nascem na individualidade. Tudo começa na nossa mente. Quando compartilhamos, impactamos outros ao nosso redor, seja aqui ou em qualquer canto do planeta. É um mundo assim como a mente. Sem fronteiras, esse é o nosso convite. Diversas câmeras fotográficas analógicas serão distribuídas entre alunos, professores e funcionários. Para que cada um possa registrar em uma foto o que inspira a ser livre para pensar o mundo melhor. Participar é fácil. Cada aluno passará um dia com a câmera fotográfica. Ela será entregue a você pela equipe do departamento de comunicação. Neste dia você fará apenas uma foto. E no próximo dia útil, devolve para a nossa equipe. Esse clique poderá ser tirado em qualquer lugar. Com sua família, com sua turma, aquele melhor amigo, quem sabe aquele de quatro patas ou... Uma flor. Tudo é inspiração nessa hora. Mostre para todo mundo o que te inspira a ser livre. Basta soltar a imaginação e dar o clique.